Um pão na chapa demora de um a dois minutos para chegar no seu ponto ideal de tostamento. Três, aos que preferem mais crocante. A manteiga ou margarina deve ser acrescentada a gosto. Um menino foi falecido na tarde desse último domingo quando tensionava a jogar bola em área interditada. As autoridades responsáveis pelo falecimento analisam o que seria um cumprimento de procedimentos regulamentados em protocolo. Ele era zagueiro, não era atacante. Testemunha um colega que não quis se identificar. C. Há tempos um filósofo afirmou que o mundo pode ser dividido entre pessoas que já andaram de montanha russa e pessoas que nunca andaram. Existem controvérsias e o debate provocou uma polarização generalizada na academia. A criança, depois de muito tempo calada, puxa a barra da saia da mãe e diz que para ter enfiado aquela placa de não pise na grama no meio do gramado, alguém teve que pisar na grama. Na floricultura do supermercado as margaridas estão mais caras. Gráficos apontam que a venda de cactos triplicou no último dia dos namorados. Begônias morrem depois do segundo dia, isso quando regadas. Aquela senhora passou cerca de uma tarde inteira olhando para o vazio que ficava o piano que foi vendido. Ninguém na casa sabia tocar piano. A década de 70 nunca acabou. Já de 60, nem chegou a começar. Ser matriculada em aulas de balé na infância é o alistamento militar da mulher. Pensou com raiva a garota na ponta dos pés. Buda só não perdeu a paciência porque nunca precisou abrir um sachê de ketchup ou lidar com flanelinhas. JST, motorista de ônibus, 45 anos, casado, dois filhos, não bebia nem jogava baralho, honesto. Nenhuma passagem pela polícia ou histórico de loucura na família. JST que agora desvia do trajeto usual, sem qualquer esboço de rumo, sem abrir as portas dos fundos, sem ideia de freio de mão.